Nós sempre trazemos pra vocês os melhores mods do mês, e agora a gente decidiu fazer o mesmo com as nossas amadas addons pro Minecraft Bedrock, os mods de celular aí. E nesse vídeo a gente selecionou addons novas, e também antigas, mas que estão atualizando aí pras novas versões. E vale lembrar, eu sou o Nathan. E eu sou o Zante, e vambora né velho? Vambora. Pra começar aqui cara, a gente tem addon Lord of the Rings, dos seus anéis aí cara, e quando você vai entrar no mundo já vai aparecer, precisa escolher a tua classe, tá vendo? Ó, essa aqui é a tela inicial né, onde a gente escolhe aqui ó, a gente pode escolher Mordor, Gondor, Asengard e Rohan, certo? Vamo pro con... Ah não, 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 Mordor, claro que é Mordor. Que isso cara? Ah, e o Rohan funcionou pô, só o Rohan funcionou por algum motivo. Tá e agora velho, o que a gente pode fazer aqui? Caraca que tem muito bicho velho. Os bichos, as armas, as armaduras, tem coisa demais. Aqui ó, essa aqui são as armas que maldia adicionam ó, várias armas aqui ó, de diferentes raças dos seus anéis né cara. Tem também aqui ó, muitas armaduras, ó que louco velho, deixa eu pegar essa armadura de Mordor aqui. Puxa uma armadura aí. Pô louco, Mordor executa, filho. Eu falei que era pra gente escolher Mordor? A gente é do mal rapaz. Só não, só um pouco. A gente é ladrão. Ah, rapaz ó. Pô louco aí. Vambora velho. E aí, a gente tem os nobs né cara, de cada reino ó, a gente tem aqui ó, o pessoal de Gondor né velho, a gente tem aqui ó. Olha o ente velho, que maneiro. Eita, maneiro demais isso. Caraca, a gente adentra a floresta deles. Ih, pau vai cantar, a porradaria. Pô velho, que troca bem feito. Eita, foi de ralo. Alesceu. Pô mano, o troll tá muito bem feito né velho, olha lá. Tu vai apostar em quem? Eu aposto no troll. A gente vai ganhar, pô, a gente é de madeira. Olha lá, olha como ele vai, olha lá. Batalha infinita velho. Aparentemente eles são muito fortes. Eita, o troll deu um giratório ali, tu viu? Ih, ih. Ganhei. Ah, o que que ele ganhou? Olha o que rai maluco, olha só velho. Do mal. Imagina, você tá de boasinho, não dando esse cara de cara com isso aí mano. Enfim, esse aqui é um mod pra quem, esse aqui é um mod pra quem curte RPG né velho. Ele adiciona quests também. Muita coisa aí pra quem curte RPG. E muito conteúdo cara. Muitos bichos aqui, muitos ovos aqui no ovos diferentes pra gente poder explorar, matar, morrer né cara. E muito bom. Vambora pro próximo. Eita mano. E a nossa próxima adora é o Cthulhu Project. Olha só velho. Até MMG hein mano. Não é tão meu dom enquanto o nosso último vídeo, mas pô velho, esse aqui ó, mod do Lovecraft né mano. Vai adicionar aí o Cthulhu. Um bicho gratuito aí, para a gente se assustar também e matar. Ele adiciona essa estruturazinha aí ó, que vocês tão vendo, essa piramidizinha. Isso aqui é pra quê velho, é pra invocar o bicho? É pô, tu clica com o botão direito aí, depois que tu matou uns bichos que tão ali ó. E aí tu interage com esse negócio aí, entendeu? Será que ele é muito forte o Cthulhu velho? Cthulhu vem cá. E aí Cthulhu. Vai vir? Eita. Que isso? Acho que ele é meio fraco né. Ai ai. Vem, 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 vem. Vem no soco, vem no soco. Bota no survival aí. Ele é meio fraco. Ih, Red Kid like a baby. É velho, é simples mas é maneiro. Pode ter um boss aí legal, que parece ser bem difícil. Vai até muito trabalho aí né, pra você poder... Meu Deus, que bizarro velho, tu viu? Olha, olha, olha isso. Caraca, mudei. Tô falando. Que isso cara. Tô falando. Caraca velho. Você também é forte? É? Mata com três tapas. Aí. É, enfim. Melhor você dar o Regikit lá com o baby aí. Lá pro próximo. Olha só mano, esse aqui é o Adam ArcCraft né cara. Tá muito maneiro cara, tem muitos dinossauros aqui né velho. Tem centenas de dinossauros novos aqui pra gente poder domar e montar né velho. Igual no jogo. Inclusive aqui ó, a gente tem até a Taming Boat, tá ligado? Que é uma crossbow que você usa pra poder atirar flechas pra deixar ele dormir, tá ligado? Tô louco, maneiro. Você vai doma ele. Dodo Rex, que 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 é isso? Meu Deus do céu velho. Ele é um boss. Meu Deus cara. Você tem no Ark? Não sei se tem no Ark não. Mas eu sei que esse aqui tem ó. Esse aqui é maneiro. Eu sei que eu já matei ele no Ark já ó. Esse aqui ó. O famoso Ark Zil. O Satuastor ele é grande. Ai meu Deus. Olha só velho. Aí cara. Olha só o tanto de bicho que vai ter aqui pra gente poder encontrar o nosso mundo aí velho. Olha o tanto de bicho aqui ó. Olha só velho. Olha o quanto ovo que tem nesse mod cara. Olha isso. Sinistro. Tudo que tem no Ark vai ter aqui, tá ligado? Aliás, não tudo né. Mas vai ter bastante parte né cara. Tem muitas armaduras também né. Armaduras feias. Sucatas. Tem muita coisa aqui velho. Pra quem pode dizer cara. Esse aqui é um prato cheio né velho. Nossa o próximo mod é o Family Life. Que é inspirado aí no Comes Alive. Claramente. Que é a mesma parada. Ele substitui os villagers por villagers especiais assim. Que você pode interagir. Conversar. Presentear. Contar piada. Aí você vai criando aí um relacionamento né velho. Acho que ela não gostou muito não. Vem cá. Acho que ela ficou meio abismada. Pô mas eu acho que aqui tá muito alfa ainda né velho. O mod saiu agora. E acho que não tá funcionando muito bem não. É e o cara tá fazendo várias modificações também. Tirou um monte de coisa que tinha antes. Mas eu achei a ideia interessante né. Porque ia trazer o Comes Alive pro Bedrock. Ash é bem de melhor que você. Cara que vacilo mano. Quem é Ash mano. Não conhece nenhum Ash não. Vamos pegar esse Ash. Vamos pegar ele na porrada. Vamos caçar o Ash. Enfim. Ash tá muito no início né. Acho que esse mal está aqui muito no início ainda né velho. Mas. Como é aí uma cópia do. Quer dizer. Como ele é inspirado aí no Comes Alive. Ele tem muito potencial né velho. E o próximo cara é o Creeper Overhaul. Que é o que? Cópia do Java né velho. Aqui a gente tem até o Creeper Punk aqui ó. Da Deep Slate ó. Claro. Fica igualzinho. Mas tá bom. O mod é bom. Copiaram um mod bom. O Adam ficou bom também. Aí. Ficou bom demais aqui velho. A animação tá igualzinha né velho. Tá muito bem feita. Tá igualzinho. Vai gira aí Creeper. Aí ó. A gente tem o Creeper. Ó o Creeper aqui ó. O Yet né velho. Muito maneiro. A gente tem aqui ó. Muito Creeper aqui. Inclusive cara. Eu acho que aqui tem mais Creeper do que no Java tá cara. Não. Eu acho que não. Acho que é a mesma quantidade. Será que são os mesmos? No Java tinha bastante também. Pô velho. Um monte de Creeper aqui. Agora cada vez vai ter um novo Creeper né cara. Ó. Parece um Ent né velho. Esse aqui é muito maneiro. Muito legal velho. Tá vai. O mod é esse aqui velho. O que é esse aqui velho é ganhado. É pelo 90 maluco. É só que velho não é velho né. É um bicho. Ah não. Não fala isso não pô. É maneirinho pô. Aqui tem como mirar ó. É maneiro. A gente inclusive acabou de fazer um mod pack de faroeste que as armas são assim. Bem simples né. A gente tava esperando uma parada mais profissional. Uma modern warfare. Mas não é isso. Mas é maneiro pô. É maneiro. Maneirinho. É. Vou te dar aqui ó. Cinco armas né. Aham. E isso aqui ó. É peraí. Uma assault rifle. Uma pistola. Um rifle. Um sniper. Uma shotgun. E uma P90. Legal. E uma granadinha que eu adoro granadinhas para estourar tudo. É isso aí. E aí é bem vanilazinho assim. Você grafita uma crafting table específica. Uma bigorna específica que cria arma. E tu cria tuas armas e sai aí atirando nos outros. Exatamente. E a nossa próxima addon da lista é o Pantablocks and Building Materials. Uma addon aí de furniture que adiciona mais de 350 novos blocos. Aí pro nosso jogo. Ô louco. Olha aqui ó. É ó. A gente tem muita coisa japonesa né velho. Como é aqui ó. Essa cerquinha aqui ó. Essa lanterna aqui tá ligado ó. Porvo. Porvo também é japonês. É porvo japonês. Sai. É. Tem esse aqui ó. Que eu pensei que era muito louco. Pensei que esse gigante é uma miniatura. Fiquei triste. Tudo bem. Tudo bem aqui ó. A sofazinha ó. Pra gente poder sentar. Tá ligado. A gente tem uma cama nova. Dá pra sentar? Ou é só pra procurar mesmo. Não. Então não dá como sentar não. Pô mal de novo. Aqui ó. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Relógio do vovô aqui ó. Cogumelos. Pra gente poder decorar nossas. Nossas. É. Florestas de fantasia. Cadeira de diretor. Já gostei. Já valeu a pena por causa da cadeira de diretor. Tem câmera aqui pô. Cadeira de ator. Olha aí. Que é isso. Tem a porta que não abre. Por algum motivo né. Ainda não. Ainda não. Essa é uma porta mesmo? Eu acho que era pra ser uma porta. É ó. Ih ó. Tem até um carro filho ó. Vambora. Ar de brinquedo. Toy car. Vambora. É um mod que tá no início aí. Mas tem potencial né. Eu gostei tá velho. Achei bem vanilhinha. Achei bem legal a estética dele. As modelagens. As modelagens são bonitas mesmo. Muito legal velho. Tá Natami. Fala o que tá acontecendo aqui no mundo aqui velho. Que que é isso. Que que é isso. Cara. Isso aí. Eles são mobs do Skook Invasion. Ah é velho. É. Que é um mod que faz com que o Warden. Seja uma doença. Sei lá. Que louco mano. Aí é como se fosse uma invasão. Pelo nosso mundo todo. Ah. Então ele deixa. Update boa né velho. O Valpudente 109 é boa né. É. Exatamente. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. As termas aqui ó. O Shook agora ó. A gente tem o machado ó. A gente tem uma daga. Que louco velho. A gente tem um espadão filho. Olha o espadão aqui ó. Tem uma armadura. Usa armadura. Cadê? Ah que louco velho. Agora a gente tem que matar o Warden pra conseguir essas coisas aqui né cara. Aham. E puxa o Abish Hammer também. Eu achei maneiro. A armadura filho. É louco. Veria um ordemzinho né. Ah. Que que é isso. Eita. Olha isso. Que maneiro velho. Ele taca a bomba aí na gente. Bota no survival. Vem cá escute o bomb. Ei. Eita. Eita. Sai fora. Sai. 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 Ai. Vai morrer. Que que é isso cara. É. Eu curti velho. O mod bem difícil. Bem Dark Souls. É. É. Bem Dark Souls né. De uma coisa corrompendo o mundo. É. Muito legal. Bem Bíblia na verdade né. Pecado. Tudo vem da Bíblia. Bora pro próximo. Próximo cara. Mais um mod aqui do Java né. É o Artifact. Certo. Nossa maior de Artifacts aí. Que vai adicionar aqui ó. Sabe o que? Chapéu de palha. Olha aí rapaz. Vambora. Buggywara no Duffy. E também cara. Vários outros itens aí. Que vão deixar a gente com buff né. Como por exemplo aqui ó. Esse aqui do coração. Que vai dar mais vida pra gente certo. Quando a gente coloca ele. Mas tem aqui ó. O Rota Shoot. Que é da lenta. Que quando a gente pular. De algum lugar alto ó. A gente vai cair devagar. Ih. Viu. Cara isso é muito maneiro. Bota de velocidade. A gente fica rapidão ó. Olha lá velho. Pô tá. Tá legal cara. Tá bem parecido com Java né. Gostei. Ah foi uma cópia bem feita. É pô. Mão forte. Ô louco. Agora o meu porradão. Deve tá insano filho. Olha lá minha mão. Olha lá. Salto alto. Enfim. Você pode achar esse aqui em dungeon né cara. Aí você pode ficar buffadão aí. Com teu personagem né velho. E nossa próxima addon aqui cara. É o Wither Storm. Que vai trazer mais um mod aí. Do Java né. Pro Bedrock. Se liga. Olha quem apareceu aí. Meu Deus. Esse aqui é fase 1 né. Não. Essa não é fase 1 não pô. Essa é fase 9 eu acho. 8. Não pô. A fase 9 é isso aqui ó. Não não não. Essa é fase 1. Ah tá. Todo errado gente. Então. Esse aqui é basicamente o bicho que vai corromper o teu mundo inteiro né velho. Ele vai simplesmente acabar com tudo né. Cara como é que você enfrenta um negócio desse. Eu acho que não dá. Tem que usar um TNTzinho lá velho. O bônus aí. Tá maluco filho. Várias fases aí. Que ele vai comendo o teu mundo e vai crescendo né velho. Igual no jogo do Minecraft Story Mode certo. Aham. E como. Meu Deus do céu. Ah e ele é de ser uma espada também. Cadê a espada aqui? Ah aqui ó. 100 de dano filho. Mas acho que não é suficiente pra matar ele não tá. Vamos ver. Vamos ver o tapinha aqui. Um tapinha. Não dói. Ah dói sim pô. Olha lá. Só tem que ser. Dói. Só tem que ser da hitbox dele. Tu já teria morrido há muito tempo. Já há muito tempo. Enfim. Eu acho que é isso aí velho. A gente trouxe aqui muitos dados que vieram do Java né cara. São inspirados ou até copiados né. Falo mesmo. E é isso aí velho. Muito bom. Vambora. 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 Legenda por Sônia Ruberti